Nós estamos no 7º Batalhão da Polícia Militar, que fica na cidade de Pindaré-Amirim, para falar sobre três casos atendidos pela PM de apreensão de armas de fogo. O primeiro caso registrado no povoado Fazendinha, no município de Santa Luzia. Major, fala para a gente os primeiros casos do povoado Fazendinha. As nossas equipes, seguindo as orientações de abordagem do final de ano, intensificando, suspeitou de um veículo com cinco homens e resolveu fazer abordagem. Na tentativa de fuga, eles tentaram se desfazer de dois objetos, a equipe percebeu e constatou que esses dois objetos se tratavam de dois revólveres calibre .38. Na sequência da abordagem, foi encontrado com cada um deles a quantia de R$ 1.500,00 e alguns outros materiais. Todos os objetos, com os cinco conduzidos, foram apresentados na delegacia de Santa Luzia para maiores investigações e para que respondam pelo crime. Chama atenção, nesse caso, o dinheiro encontrado com eles e também o motorista está sem CNH, né? Exatamente. Sem CNH, mas o crime de trânsito e essa quantidade de dinheiro é igual, é dividida, digamos assim, de forma igual, R$ 1.500,00 para cada um. E não explicaram a origem do dinheiro, mas a gente acredita que na sequência das investigações pela Polícia Civil, possa-se saber a origem. Um caso parecido aconteceu no povoado Esperantina, né? Onde uns homens também foram encontrados com duas armas de fogo e o motorista também estava sem CNH. Sim, na sequência ainda das abordagens no povoado Esperantina, é uma área onde a Polícia Militar de Santa Luzia tende a fazer bastante abordagens. Parabenizo aqui as equipes pelo excelente trabalho de tirar armas de fogo das mãos de pessoas que possam cometer crimes, pessoas erradas, e levar para que respondam para a justiça. No último caso, aqui agora em Santo Inês, na rua Evaristo da Veiga, um homem foi encontrado com um revólver calibre 38 e esse homem estava ameaçando algumas pessoas. O porte é crime, a ameaça é crime, então, conduzir para a delegacia para que ele responda também pelo crime de ameaça e pelo porte legal de arma de fogo. Por último, em relação a esse assalto ocorrido em Bom Jardim, a Polícia Militar e junto com a Polícia Especializada em Rouba-Bancos ainda continuam na busca sobre esses elementos que assaltaram Bom Jardim. A população pode colaborar se souber de alguém suspeito que faça a denúncia, né? Pode sim, qualquer informação, qualquer suspeito que porventura venha a ter conhecimento é informar a Polícia Militar ou a Polícia Civil o mais breve possível, porque nossas equipes ainda estão em campo. O CTA, que é o Centro Tático Aéreo da Polícia Militar do Maranhão, Secretaria de Segurança Pública está também aqui na nossa área. E reforços de tropas especializadas também, como também as nossas tropas de área. Então, passamos a noite ontem em operações, hoje vai continuar durante o dia e por um bom tempo. E para isso, contamos também com o apoio da comunidade.